E aí comecei aí daqui o cara tá tentando ajudar aqui as pessoas lá embaixo que que elas possam aconteceu essa coisa uma coisa estranha só que tá offline eu não consigo fazer nada a gente vai ter que entrar lá para ajudar ai meu Deus vou esperar esperar vamos lá tá muito gelo muito frio ainda bem que eu tô com esse terno aqui meu exatamente eu tô muito tô viciado em falar exatamente mas tudo bem né mas vai explodir o corre o quadro da gente vai explodir cara e vamos lá vamos lá vamos não eu consegui eu consegui voltar que esperar agora mas eu quase fiquei lá preso lá é o cara com armadura ali do Fallout ele vai ajudar todos nós e sabe o que tá fazendo ele vai morrer por nós vamos 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 vem 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 vamos junto eu vou só eu não tá funcionando cara e que 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 eu falei que você corta ai meu Deus a gente tá pronto nesse lugar assim pode ai 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 voltamos mano o batman batman a gente foi salvo a gente foi salvo meu Deus sim mãe já batei o lixo mãe sim sim mãe agora não agora não dá mãe agora não dá mãe eu sei que eu tô fazendo uma coisa agora importante quando tu fazer as coisas aí tu chama essa parte aí eu vou esperar aqui ó tá pode voltar já não espera um pouquinho só um pouquinho cara a gente finalmente saiu da área de hidrogenagem e agora a gente tá eu achei um mapa aqui ó a gente tem que ver onde é que a gente tá bem aqui 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 tem cafeteria e outras coisas vamos ver por aqui esse lugar evoluiu bastante né vamos dizer sim nossa eu lembro quando eu cheguei aqui cara não tinha nada mano era muito muito mais simples a gente tá no bunker cara sim eu lembro que eu vim aqui só tinha até aqui ó não tinha mais essa parte aí ó dessa bolona aí não tinha isso eu vou voltar porque mas por que a gente foi parar num bunker a senhora que foi por causa daquela explosão mas a gente tava eu acho que aquela explosão era gigante eu acho que a gente tava preso na área de hidrogenagem o tempo todo era um teste eu perdi aquele lugar inteiro era do passado era tudo um teste sim mano genética e mutação cara meu deus mano que isso aqui aqui alguém ali não vamos ligar isso aqui não não deixa eu ir lá eu quero me eu quero ver o que acontece eu vou ser a teste não mas eu tenho que ter que primeiro mas eu colar o homem aranha e o e o e o roblox e o cast o jeito que eu falo o e o e o e o e o e e interromando o e badges Pera lá, vai! Entra! Ele me pegou! Não! Me solta! Desativa! Desativa! Não! Desativa! Não! Não! Eu tô ficando azul! Eu tô virando outra pessoa! O que é isso? O cara virou Homem-Aranha! Eu dor eu ando especial! Venha os botão! cracks em errado... Tá nessa! Lóg necessitada. Continua, continua, cara. Ai, que lindo. Ai, que meraii, cara. Ah, não. Que que é isso? Meu Deus. Deixa eu ficar... Aí, continua. Isso. Eu tô virando. Ai. Ai. Parou. Não, não parou. Tô ficando preto. Não, não, não. Quer dizer, não. Tô ficando laranja. Ah, que que é isso? Não. Pronto, vou te tirar daí. Não, não, não. Me clona, me clona. Não, me clona primeiro. Igual, igual carinha. Me clona, igual carinha. Não, me clona, igual carinha. Me clona. Igualzinho. Não, não, não. Não, não, boda. Ai, ó. Ai, ai. Você lançou comigo? Ai, ai, ai. Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Eu virei outro cara. Eu virei outro cara. Oi. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. 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 Não, agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Vai, eu vou lá agora. Não, olha aqui. Ah. Mano, por que você... Meu Deus, cara. Que bosta é essa? Por que você virou Homem-Aranha? Ah, eu não quero. Eu não quero mais ter Homem-Aranha. Vai, vai, vai. Eu quero virar normal. Eu quero virar normal. Ah. Eu vou ser infectado. Eu vou ser infectado. Não, não, não. Eu tive que ter, eu tive que ter. Não. Termo do meu mar. Termo do meu mar. É melhor porque você tá assim. Você tá igual Homem-Aranha ainda. Por que? O meu DNA, o meu genética. Vai lá, vai lá, vai lá. Então a roupa do Homem-Aranha é uma genética, mano? É, vai lá, vai lá. Ah não, acho que eu sei quem tu vai virar Não, não é pra me transformar no Homem-Aranha também Não, 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 não Eu não quero ser o Homem-Aranha Aperta lá nos outros botões, cara Só aperta aí, velho Tem que apertar nos outros Ah não Não, ele tá sentindo esse cara Esse cara Mano, esse cara Volta lá, volta lá Volta, volta, volta Pera aí Mano Você tem que ver o que tem no meio das minhas pernas, cara Mano, ele fica desativando esse cara Mano, olha o que tem no meio das minhas pernas Mano, o que que Acabou a terra Acabou a terra Mano, não, eu vou virar igual O Homem-Aranha é igual Como é que vira o corrente Não, não é possível Não, não, não Mano, não é possível Como é que isso é campo Não, fiz cagada Fiz caca Voltei e tudo Me transforma Me transforma Me transforma Me transforma Cara, o que aconteceu com você? Socorro Eles me mudaram Mano, que pernona, hein? Mano, vai dormir aonde, cara? Com esses colchão aí Vamos voltar lá Eu quero voltar Me muda Vai virar você Me faz virar você Tá bom Eu vou lá Vamos lá, então Ah, para dizer Essa, meu Clack Ele, mano O que que o Janete disse? Olha aqui, que bizarro que eu tô Olha meu rebolado Eu vou Eu vou entrar com o estilo aqui Vamos sentar aqui Ai, 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 ai Hoje, por que que eu tô fazendo isso? Tá, enfim Vou te mutar Mano, peraí Eu quero transformar Como é que eu coloco Pra transformar eu Aqui, velho Eu me transformei Nele Ai Ai, mano Ele botou um body em mim Mano, um body Ai Eu virei ele Completo Socorro, cara Eu não quero virar ele Ai Que que é isso? Deixa Eu tô me transformando, cara Ai Continua, continua, continua Solta, solta, solta Me solta Não Caraca Não, não Esse cabelo não Ah, mano Ele sempre te deixa com esse cabelo, cara Esse cabelo bosta Me transforma em ti Me transforma em ti Me transforma em ti Ele veio aqui pra atrapalhar Ele veio aqui pra atrapalhar Me transforma em tu Me transforma em tu Eu não quero ser esse bosta Coitado Deixa eu daqui Ah, mano Ele tá indo de novo ali Ele tá indo de novo ali Vai, vai, vai Vai, vai, vai Solta, 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 solta Solta, solta, solta Não Vai lá, só falta Bonequinha, bonequinha Bonequinha E a carinha Não, não Não volta Vai lá de novo 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 O Pinto DNA Tá Prum Mano, virei tu Mano, esse cara aqui deve ser um Uma criancinha Olha, ele vai vir de novo Sim, vai lá Sai daqui Vai rápido, rápido Antes dele Vai rápido Antes dele Mano, eu tô dentro dele Eu tô dentro aqui com ele na máquina What the fuck Mano, mano Mano, tem muito bosta Porque eu devia Que eu tinha esperado ele entrar Aí, ó Vai, vai, rápido Seu bosta Vai Vai, vai Vai, vai Rápido Eu tô falando completamente em você Vai lá Não Rápido, meu Rápido, rápido Vai Vai, só mais uma Isso, vai Solta, 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 solta Não, solta Não, cara Não Aí, vai, vai Não Não Vai, 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 cara Consegue Vai, vai Sai daí Você ficou sem camiseta Abriu o Igor e o camiseta Mano, ah não Ai, ai, ai Ele me pegou Ah não, cara Eu queria te ver É mentira Não, não volta lá Não volta lá Vamos, vamos Vamos junto Vamos junto Não, não Não, não Mano, põe eu lá Vai, vai Volta lá Volta lá Eu não quero virar ele Eu não quero virar ele Socorro Socorro Ele tá me transformando nele, cara Vem aí, o Eisenberg Ah não Vai ser Não, não, não Aperta o botão lá Olha pra mim, cara É terroroso É terroroso É terroroso Vai, vai, vai Rápido Mano, eu sou no bichinho do Hoplatch, mano Vai, 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 vai Coloca você, vai Transforma eu em você Vai, vai, rápido Transforma eu em híbride Vai Liga, 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 liga Liga, transforma em híbride Vai, vai, vai Vai, vai, vai Híbride Pra ficar igual você Eu quero me transformar em você Mano, tô pelado Tô pelado Vai rápido Mano, vai rápido Não, 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 não Tô virando ele de novo Não, não, não Transforma eu em mim mesmo Esse bosta quer transformar eu nele Não, 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 não Não, não, não Vai, vai Não, mano Vai, 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 vai Transforma eu em você Vai Em você Transforma eu em você Você virou eu Nada mais justo Vai Não, você não me transformou em você, cara Não dá Porque eu tô com essa forma já tua Não, cara Não dá mais Tá bom Eu não vou voltar aqui Eu vou embora, mano Meu Deus Perdi minha camiseta Eu roubei Eu roubei tua boneca Roubei tua boneca Não É o meme do Homem-Aranha lá, cara É o meme do Homem-Aranha Mas eu sei fazer isso Fica Meu Deus Tá bom Isso Eu vou lá virar ele Não, não, não Eu vou Eu vou Vou virar ele também Vamos todo mundo virar ele Nossa, você tá horrível É verdade, né Ai, vamos se filmar nele Vamos lá, amigo Não, não, não Tá horrível pra andar, né Isso sim É Vamos lá Vai, ele não quer Ele quer esperar sair um Esse cozão Ai, foi Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Meu Deus Meu Deus Ai, socorro Ai, ai, ai Virou um nerd aleatório Ai Ai, 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 socorro, socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Não Vamos embora Ai, não Não, não, de novo não Não, não, não Não Ele só fica transformando nele, né Ele nem liga pro outro Ah, mano, vai se ferrar, porque ele me deixa assim Virou um godenote Virou um godenote Acabou Não, 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 não Fala pra ele ali Fala pra ele ali Again Again Fala pra ele ir Fala pra ele ir ali Ele me prendeu Mano, fala pra ele ir ali Mano Olha o que ele tá fazendo comigo Não, não, não Eu não vou deixar Não, não Vai lá, muda alguma coisa Tá transformando em você, cara Não tá dando Eu posso sentir Eu posso sentir Eu não sou mais o mesmo Ai Que isso Ai, ele também tá transformando em alguma coisa Ju Não Vai, fala pra ele Como é que fala pra ele ir lá Fala pra ele ir lá Mano Eu quero ficar normal Me deixa ficar normal Deixa ficar igual a ele Me deixa ficar normal Eu não quero ser um bicho verde Pera, vai lá Vai lá Vai lá Me deixa só me 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 Vai lá Meu Deus Meu Deus Não Você virou ele de novo Os legs Ei Esse cara Fica me mudando Esse bosta Vai, 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 vai Vou te mudar agora Vou te transformar em mim Ah, mano Esse bosta Fica Mano Virei o Mano, virei o I'm Blue Virei o Megamente Ah, não Mano Mano Esse vagabundo Fica desativando Toda hora Não, não Vira eu E para de ir aí Sério Esse cara Tá me deixando com raiva Ai Mano Eles tão me pintando, cara Que saco Esses caras, mano Eles me pintaram Esses sacos De grume Mano Quero me matar Tô mais lento ainda Olha o que fizeram comigo Eles me deixaram Prendo Bom, galera Vou terminar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscreve no canal Ative o sininho Eu tô virando o ruto vermelho Ai 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 Tirei Pando o gato Tomas o gato Ai 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 Eu venho o diamante Gameplays Diamante Não vou circular mais Ai Ai Não Ai Eu tô me mutando E eu tô pelado Mano Esse cara é muito chato Ele só quer que seja ele, né Esse daí Não Eu quero ser Mas eu quero ser Mas esse cara de branco É uma bosta Ele não deixa Mano Eu não vejo o gato Pelado Mano 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 Fica aí Não fica aí Não Não sonho em virar esse cara Não Não Eu odeio ele Mano Cara chato Pronto Sai daí Sai daí Sai daí Não Não vira ele Não vira Esse cara é um bosta Vai Sai daí Não Mano Não Não Eu vou parar de jogar Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Espero Aposto que não Mas Se você gostou deixa o like Ative o sininho Ative o sininho Ative o sininho Tchau Tchau